Olá pessoas, tudo bom? Hoje eu estou trazendo para vocês um jogo que eu já tinha visto quando anunciou, né? É Black Desert Online, 8 conto na promotion, tá? Seu nome de família. Uma vez terminado na família. Pronto. Cheio, cheio. Season 1, Season 2. Aqui cheio. Entrar. Nem criei personagem, porque eu quis ser agora, né? Criação de personagem de temporada disponível, sim. Rapaz, parece um vendedor de pastel na feira. Guerreiro. Espada. Fouca de ataque físico. Nossa, mas tem muita, muita coisa. Passador aqui é o que normalmente a gente usa. Ah, mas a caçadora nesse jogo é arqueiro. Guardião. Você virou Gandalf, mulher. Eu gostei de ser com noite aqui, ó. Parece ser um personagem de velocidade. Não tem defesa nenhuma, ou seja, você tem que guarda skill. Perfeito. Guarda skill é com nós mesmo, né? Zodíaco. Escudo. Escudo. Barco. Martelo. Escudo racional, disciplinado e metódico. Deveu ficar íntimo facilmente com um NPC que possui a mesma constelação que você. Não afeta na jogabilidade. Gostei do escudo. Customização. Vamos lá. Olha só os cabelo. Cabeças serão reiniciadas. Ok. Eu sei. Caralho. Não tem como rodar, não? Ah, aqui, com o outro botão. Botão direito. Deixa eu ver esse cabelo aí, minha filha. Olha esse peito balançando sem necessidade nenhuma. Deixa eu ver esse cabelo aqui. Deixa eu ver o que é forma. Sim, depende muito. Ok. Espera aí. O que é para isso ali? Eles têm caracteres e... Estudos. Vamos lá. Agora foi. Entrar. Concluir os efeitos de vibração da tela. Enquanto termine de carregar aí, né? É... Domingo, nós teremos vídeos sobre The God of High School. Tá? Não vou falar conteúdo nem nada do negócio. Vocês vão ver. Muito maneiro. E também teremos um podcast com o tio falando sobre mestrado. Se você quer fazer mestrado, não sabe como é, quer umas dicas, pega no Domingão lá que nós vamos ter um podcast inteiro sobre mestrado. É? Você está awake? Estas são a memória do mundo esquecido. Não... Não! Não está gostando! Desculpe, mas deveria ter conhecido melhor. eu vou te chamar quando quiser então eu não tenho esse botão eu vencei tá, missão R e continua, 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 continua aceita começo da aventura eu não tenho esse botão chapa aqui tem que fazer aqui eu não tenho esse botão chapa eu não tenho esse botão chapa eu não tenho esse botão chapa eu estudo artefatos antigos todos dizem que eles são experto o que você poderia fazer por si mesmo eu não vim aqui alone eu estou com um experto antigo antigo gostei gostei da roupa da mulher é bem da hora é tudo essa parte ali chapa desculpa 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 e e e ninguém voltou eu não eu não 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 desculpa eu não engenhece uma viaja que não me lembra de nada bem isso é wicked você está em Bolenos Na região do Oeste Meu Deus, tem tanta coisa na tela que está caindo os quadros. O que mais? Você mais recupera HP do que Tom? Cadê o NPC? Cadê o NPC? Eu queria meu corpo nu ali, rapaz. Nossa, é muita informação na tela. O nosso quadro é muito fácil. Você que aprender a limpar um pouco o mapa, o cenário deve ficar melhor. Olha a velocidade que caiu esse quadro. Está limpado aqui, tipo isso aqui. Gente, eu vou encerrando por aqui. Incomodou a queda de quadro? Não vejo motivo para essa queda de quadro. Então, incomodou bastante porque não era para estar caindo quadro desse jeito. E não dá para gravar direito, né? Falou, valeu. Até mais. Fui e eu vou ver se... Olha, quando fica bem pertinho dá para ver bem até. Está esvaiadinho. Ah, chega. Espera aqui. Espera aqui. Espera aqui. Tchau, tchau.